Olá pessoal então esse vídeo aqui é uma explicação de como que eu gostaria que vocês fizessem o trabalho de germinação de sementes para ser entregue no dia 19 de novembro mas o início tem que ser imediato a gente tem que testar durante 30 dias a germinação de duas espécies de sementes de duas espécies tanto em claro como em escuro então aqui no Moodle está essa publicação cada aluno ficou com as suas duas espécies né por exemplo aqui a Ana vai ter que ficar com a cebola e o alecrim sugiro procurar em agropecuários ir no mercado aqueles envelopes né e compre ali umas umas 50 sementes de cada espécie alguns alunos vão precisar comprar como o caso da Linice que ela vai ter que pegar do mamão mesmo né tirar a sua contesta que é aquela gelatina que tem volta né em uma parte do experimento e outra sem e por exemplo o caso do Thiago tirar o arilo que é também aquela gelatina ok esse que você pode tirar do tomate mesmo como um e tá outra sem a o arilo você pega de um de um envelope né é vendido desse mês então aqui tá a explicação de como que é o estudo vai valer dois pontos entrega de 19 tem que ser feito de forma individual e o resultado tem que que ser em forma de resumo expandido que eu vou que eu vou mostrar né você precisa essa introdução tem dois trabalhos um e dois uma é basicamente a porcentual de germinação de sementes em claro e outro escuro né aqui tá 40 dias mas são 30 dias ok esqueci de tirar só precisar para os dois experimentos né para cada experimento na verdade você vai precisar de duas placas petre para um e duas placas para o dois né nessas placas vão recortar do tamanho do fundo da da placa ou do potinho né que eles vão usar papel filtro ou papel de de coa café né de modo com que eles ocupem toda a área do fundo desse potinho tá vão precisar de água obviamente não precisar das sementes pinça que a gente tiver a e aquele filme plástico PVC para cobrir né aqui primeiro eles vão ter que cobrir depois essas plaquinhas porque primeiro para não evaporar água segundo para não vir mosquito não encher de fungos ok então eles vão pegar eles vão ter duas espécies cada né por exemplo aqui nós temos vamos pegar o exemplo aqui da dorilda ela tem milho e feijão né então no experimento 1 você vai usar o milho e feijão então em uma plaquinha com o material que eu que eu falei né uma placa pode ser um potinho transparente alguma coisa vão fazer recortar esse pedaço de filtro de café o papel filtro colocar no fundo e umedecer até saturar saturar é cobrir todo o papel com água sem que seja em excesso nem que falte tá então tem que estar todos os poros do papel com água sem sobrar nem faltar tá bom em cada plaquinha no experimento 1 vão colocar na plaquinha em uma da plaquinha vai colocar por exemplo 20 sementes de feijão e na outra 20 sementes de milho e vão cobrir com papel filme e colocar no lugar que seja visível que tenha luz tá que não seja muito frio nem muito quente então no segundo dia já vai ver se alguma semente germinou a gente considera como germinada uma semente que apresenta uma raizinha de pelo menos um centímetro tá então se germinou você vai anotar que germinou uma por exemplo no primeiro dia e vai tirar aquela semente ok tira e planta semente em outro lugar mas não deixe dentro tá no segundo dia germinou mais duas vai tirar duas as duas que germinaram e vai para o terceiro dia quer dizer que no dia 1 germinou uma no dia 2 germinou duas em dois dias germinou três sementes bom tem que fazer desse jeito ok e vai até os últimos 30 dias se após a germinação de pelo menos uma semente se passou quatro dias que não germinou mais nenhuma você encerra o experimento então fique bem claro se germinou alguma semente nesse período e passou após essa germinação quatro dias sem germinar mais nenhuma é muito provável que não vai germinar mesmo então então se encerra o experimento tá bom eu não tô dizendo que por exemplo passou quatro dias não germinou nenhuma esse experimento é só após ter germinado pelo menos uma ok então esse é o experimento 1 e no experimento 1 vocês vão baixar e esse arquivinho aqui o que no qual a gente vai construir o gráfico né tem que ter excel no computador então aqui a gente tem uma tabela com os dias 30 dias né número de sementes germinadas em claro lembrando que que é acumulativo né se no primeiro dia germinou uma e no segundo dia germinou mais uma quer dizer que em dois dias germinou duas né então por exemplo aqui percebam que o seu mudar os valores aqui em amarelo o gráfico aqui do lado vai mexer né então no primeiro dia germinou uma semente ok e no segundo dia germinou três sementes então quer dizer que uma semente no dia anterior mais três e no quatro tá no terceiro dia germinou mais duas seis e no quarto dia germinou mais uma sete e no quinto dia germinou mais uma oito né no sexto dia não germinou mais nenhuma continuou oito no sétimo dia germinou mais nenhuma oito no oitavo dia germinou duas então oito mais duas dez e assim por diante né e digamos que e passou quatro dias né desde a última vez que você contou e não germinou mais nenhuma então encerra o experimento coloca até o final que germinou 10 sementes das 20 ou seja 50 por cento né ok então passou quatro dias sem germinar mais nenhuma esse é o experimento e manter o último valor até o final tá então perceba que se eu mexer aqui né se eu mexer alguma coisa que por exemplo coloquei 20 vai alterar alguma coisa no gráfico né se eu vou mexer aqui tá ele mexe lá ok mesma coisa para o próximo experimento em escuro você vai colocar quantas sementes germinou no escuro é ao decorrer dos dias eu já vou já vou explicar como que é essa parte do escuro então a primeira parte é a germinação em claro né só vai colocar um papel filme de pvc em cima e retirar sementinhas conforme elas foram germinando e contando de maneira cumulativa eu leio bem né o que pede aqui tá bem explicativo no experimento dois a gente vai ver que se a semente tem tendência a germinar no escuro então a única diferença que a gente vai ter aqui é que são os mesmos materiais então mais duas placas petri muito importante mais duas placas petri ou dois três potes o mesmo papel filme as mesmas sementes né 20 para um potinho por exemplo de milho e 20 para um potinho de feijão só que a diferença é que em vez de usar o papel ao filme pvc a gente vai cobrir com papel alumínio para deixar escuro né então que fique bem claro ao mesmo tempo você vai fazer duas plaquinhas petri para claro uma para cada espécie por exemplo milho e feijão e ao mesmo tempo você vai fazer também duas plaquinhas petri de milho um com milho e outro feijão só que coberto com papel alumínio para germinar em escuro tá então a diferença é que você vai colocar papel alumínio outra coisa importante tentar contar em locais escuros não deixar que a luz entre em contato com as sementes tá porque isso pode interferir então quando tentar ver em local bem mais escuro possível e daí você vai voltar lá no gráfico e mesma coisa no primeiro dia germinou por exemplo nenhuma no segundo mais nenhuma no terceiro nenhuma e no quarto germinou 3 e no quinto germinou mais duas 5 e no sexto dia germinou mais 3 9 é 8 né continuou 8 no sétimo terminou mais duas no oitavo 10 terminou mais duas no nono 12 e no décimo 12 e no décimo primeiro 12 e manteve-se por exemplo quatro dias seguidos na mesma porcentagem de germinou nenhuma você encerra o experimento né então a gente vai ver que por exemplo que há uma coisa bem importante para cada espécie né e tanto em claro escuro vai ter um gráfico né por exemplo vou colocar aqui é eu fiquei com sementes de sementes de de alface né então aqui vou ter a porcentagem na plaquinha que ficou no claro e eu estou no escuro e isso eu por exemplo fiquei com alface e feijão então vou ter que criar um outro pegar um outro arquivo desse aqui o mesmo só que nomear para feijão e colocar os dados do feijão no final você vai copiar o gráfico e colar no word que eu vou pedir né qualquer dúvida me falo tá vocês vão dizer né se essas sementes por exemplo aqui por exemplo alface é uma semente que tem a de germinar mais em claro né a gente viu que teve 50% de germinação em claro e 60% no escuro como ela germina nos dois quer dizer que ela é facultativa tanto faz né que eu estou inventando um dado tá agora se por exemplo não germinasse nenhuma opa se não germinasse nenhuma no escuro e apenas no claro a gente ia dizer que as sementes de alface são fotoblásticas positivas né se fosse o contrário se fosse o contrário por exemplo aqui que a maioria germinasse no escuro a gente ia dizer que ela é uma semente fotoblástica negativa porque nenhuma germinou em claro e 75% de milano escuro ok e aqui tem uma pequena explicação de como pode ser escrito né o resumo porém esse é um estudo individual ok talvez ali tem algumas informações que a fazer em dupla mas eu quero que faça individual se eu indiquei escrever nós fizemos trabalho escrever foi feito esse trabalho então modelo de resumo expandido é esse aqui que eu pedi para vocês fazerem obviamente se tudo estiver em vermelho tem que apagar né esse vamos ter que ter no máximo cinco páginas e no mínimo duas se não tiver isso reservado trabalho aqui eu coloquei em Word mas eu quero que se entregue final é a versão final em PDF né então se eu colocar o título do trabalho por exemplo eu fiquei com a espécie de milho e feijão né por exemplo aqui estudo da potencial de germinação do milho é a mais e do feijão fazer os lugares em claro e escuro né você tem que seguir toda essa formatação aqui os autores no caso o autor você vai colocar o nome completo né por exemplo lá João da Silva Souza Souza tem que formar o uso né a partir daqui tudo tem que ser em tamanho 11 time new roman na introdução se eu escrever uma introdução dos 3 4 parágrafos ou até menos se fala sobre germinação de sementes sobre fotoblastia né o que que é e no último parágrafo qual que foi o objetivo do trabalho por exemplo o objetivo do meu trabalho foi testar a germinação de sementes de feijão fazer os lugares e milhos é a mais em claro e em escuro para ver qual obtém o maior percentual de germinação e se alguma dessas espécies tem fotoblastia positiva negativa ou neutra por exemplo né os materiais métodos tem que ser escrito em forma de parágrafos tá não vai fazer listas aqui você vai escrever que o trabalho foi realizado é com a utilização de placas petre com tal tipo de papel foram colocadas 20 sementes de cada espécie em um papel filtro saturado e cobertos com é papel PVC filtro PVC ou papel alumínio e testado a germinação durante 30 dias foi considerada semente germinada a semente que apresentasse uma radícula após isso foi realizado a contagem percentual de germinação etc 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 nos resultados vai colocar quais foram os resultados obtidos né para cada espécie em claro e escuro e dizer se esta é fotoblástica positiva ou negativa e tentar escrever ou trazer trazer informações de artigos e trabalhos ou livros que trabalharam com germinação de sementes e em especial das espécies tá sempre referenciando conforme a BNT não tem desculpa para não saber referenciar porque eu coloquei tudo como deve ser referenciado aqui embaixo tá inclusive como citar no texto quando é um autor quando são dois autores ou mais tá por exemplo eu peguei um trabalho do Silva, Souza e Camargo né se são três ou mais autores Silva, Souza e Camargo vou colocar Silva, Eteal e o ano que foi publicado aquele trabalho foi só um, coloca só um e o ano, dois por exemplo, de Veriçosa os dois e assim por diante quando você vai colocar assim, segundo Ferreira e Eteal conforme Ferreira e Eteal você vai colocar dessa forma conforme Pereira 1995 um trabalho sobre sementes de feijão verificou que tal coisa agora quando você escreve todo um parágrafo e só quer colocar o autor no final você coloca dessa forma aqui entre parênteses no final do parágrafo tá nunca coloque ponto antes da citação sempre no final depois do parágrafo depois do parênteses tá são apresentar as tabelas ou gráficos conforme esses modelos né sempre chamando a figura por exemplo as sementes de feijão apresentaram 35% de germinação em claro conforme mostra a figura 1 tá sempre chama a figura primeiro depois coloca cada figura vai ter que ter uma legenda né e sua designação aqui né pra você colocar por exemplo uma legenda numa figura, você clica em cima da figura e insere a legenda escreve o que você quer aqui depois só formata como pede aqui que seria Times New Roman em preto tamanho 11 e 100 e tal tabelas tem que pôr assim né com os cabeçalhos os valores sempre aberta nunca fechada desse jeito aqui quando é fechada assim é quadro tá bom tabelas tem que ser aberta então vão pôr todos os resultados que vocês julgarem interessante nunca colocar uma tabela ou uma figura seguida da outra ou uma figura ou figura seguida da outra sempre tem que ter um texto entre esses elementos no final se apresenta uma conclusão sobre o trabalho e em relação aos resultados né as referências que eu vou cobrar muito né vou zerar inclusive se não tiver certo tá tudo aqui é só seguir o modelo não tem erro se vocês errarem é preguiça mesmo me desculpe ok então vocês vão enviar eu vou colocar uma pastinha inclusive aqui né uma tarefa para vocês entregarem até o dia 19 de 11 em pdf ok deixar até as 23 horas e 55 minutos beleza então isso povo espero que vocês façam vão gostar bastante desse trabalho vai ser bem divertido fazer qualquer dúvida entre em contato beleza principalmente os alunos aqui com o caso do Thiago e da Elenice ok é isso então valeu obrigado 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 tchau tchau